Roberto Mota, para compartilhar com a gente essas informações. Mota, se fala muito sobre agora violência. Durante essas campanhas, a gente pode destacar aí que Ciro, em Porto Alegre, sofre uma ameaça de apoiador. Esse é um momento extremamente muito crítico, bem pertinho das eleições. É, Elisângela, isso é um recorte usado por motivos políticos, né? Violência, a melhor palavra é crime. Crime sempre existiu no Brasil. No Brasil são assassinadas 110 pessoas todos os dias. Muitas dessas pessoas são envolvidas em atividades políticas. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver a quantidade assustadora de candidatos a cargos políticos que são assassinados em todas as eleições. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Eu não vou nem citar outros estados, né? Então, isso aí está sendo utilizado agora simplesmente como uma arma política. se faz um recorte, assim, extremamente conveniente e se apresenta isso como se isso fosse uma novidade no Brasil. Não é. O crime marca o dia a dia do brasileiro e marca o dia a dia da atividade política há muito tempo. O que acontece é que quando a esquerda estava no poder, isso aí era tudo varrido para baixo do tapete. Nós acabamos de ver aqui o exemplo, dois exemplos excelentes disso. Um é o Ciro, né? Que foi lá no encontro com mulheres, falando sobre a necessidade de mais investimentos em segurança. Está errado. O problema do Brasil em segurança pública não tem nada a ver com investimentos. É um problema primariamente de legislação. A nossa legislação penal é infantil. No Brasil, você, para conseguir ser preso, tem que fazer muita coisa ruim repetidamente durante muito tempo. E assim mesmo, só vai ficar preso um pequeno tempo. Vou lembrar aqui a história de Tim Lopes, jornalista de uma famosa emissora de televisão. Foi barbaramente torturado, assassinado, queimado vivo os seus assassinos. Um ficou preso cinco anos, depois progrediu para o regime semiaberto e fugiu. O outro ficou preso sete anos, progrediu para o mesmo regime semiaberto e fugiu. E aí o Ciro vem falar em mudar lógica de enfrentamento da violência. Vem falar da população carcerária. O Brasil prende muito pouco. Apenas 8% dos homicídios no Brasil são solucionados. Apenas 2% dos assaltos são solucionados. Imagine isso. Se você for assaltada, o seu assaltante tem 98% de chances de escapar. Que país é esse? Aí o Ciro vem falar que é uma questão de investimentos. Agora, mais impressionante foi o evento com o candidato do PT, que continua num processo de demonização dos adversários. Eles que falam muito contra essa história de luta do bem contra o mal. Eles sempre reclamam. Não, o presidente Bolsonaro diz que é uma luta do bem contra o mal. Não é nada disso. Olha o discurso do candidato do PT. É um discurso carregado de ressentimento para uma plateia que só veste camisa vermelha. Podem olhar as imagens. É esse o pessoal que reclama que o verde e amarelo foi sequestrado pelo presidente Bolsonaro. O discurso do Lula é um caminhão de ódio descendo sem freio, ladeira abaixo. Não parece a imagem de um candidato que lidera as pesquisas.